Nós estamos recebendo nesta manhã de quinta-feira o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Mário César. Vereador Mário César, bom dia, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Tribuna Livre para falarmos a respeito do trabalho que a Câmara vem realizando para a melhoria da população aqui da nossa capital. Bom dia Marquinho, bom dia Sérgio, bom dia ouvinte da FM Capital. Para mim é um prazer estarmos nesta manhã falando com o nosso ouvinte. Bom, o segundo semestre já de bastante trabalho, não é, presidente? Olha, eu não consegui parar ainda desde quando nos assumimos em janeiro de 2013. Agora a gente está em um viés melhor, mais tranquilo, não tenho dúvida nenhuma disso. A Câmara, na sua ação, fizemos um trabalho maravilhoso no sábado agora, uma ação de cidadania no distrito de Rochedinho, já é a terceira vez que a Câmara está no distrito, a gente realmente está com a visão de Campo Grande como um todo, a atenção que nós estivemos dando. Segunda e quarta agora essa semana no distrito de Ayanduí, ou seja, tentando integralizar todas as ações da Câmara em Campo Grande como um todo, viu Marquinho? Agora, presidente, qual a aproximação com a população, com os moradores de Campo Grande, o ponto positivo disso, desse trabalho que vocês vêm realizando, com os moradores aqui visitando os bairros, com a Câmara Municipal Itinerante fazendo esse trabalho, qual o resultado positivo dessa aproximação, vereadores, população de Campo Grande? Olha, em época de campanha, Marquinho, eu ouvia muito que nós políticos só procuramos o eleitor para vender sonhos, sonhos das vezes inatingíveis, e depois nunca mais aparecemos, nem para dar um oi, nem para dar uma satisfação. Nós estamos tentando quebrar essa regra, esse paradigma, e ao mesmo tempo, se nós estivermos presente, a gente vai ouvir mais e tentar errar menos. E se nós ouvirmos a sociedade, o cidadão, e saber das suas deficiências, porque quem está lá na ponta, por exemplo, essas nossas ações nos dois distritos, nós podemos ficar aqui em Campo Grande, sentado em uma mesa, no gabinete, achar o que seria melhor para eles, e de repente, gastar um dinheiro que não vai atender a expectativa que eles querem. E se nós estivermos andando, ouvindo, a gente consegue fazer um planejamento, uma gestão pública, que vai atender de fato de verdade. Algumas coisas a gente realmente sabe, quanto mais, como esse problema que você falou da segurança pública ali na Viva Progresso. Algumas ações foram feitas. A própria comissão nossa de segurança, que é presidida pelo vereador Otávio Trade, junto com a Polícia Militar, é um trabalho que está sendo feito, mas é igual enxugar gelo. Mas tem que ser uma coisa constante. A gente tem que ter alguma ação. Então, nesse sentido de estar muito mais próximo à Câmara, com audiências públicas, que nem nós fizemos ontem, presidido pelo vereador Carlão, com relação ao asfalto lá do Nova Lima. Qual que é o problema? É da Águas de Gariroba e da Prefeitura, para a gente poder achar essa solução, e poder realmente atender de fato de verdade, uma vez que nós já havíamos aprovado o empréstimo para o asfalto daquela região. Então, a Câmara tem se mostrado nesse sentido, para encurtar o relacionamento e se mostrar mais representante e mais presente diante da situação e da sociedade. Presidente, está se aproximando o prazo, para se falar de reajuste das tarifas de transporte coletivo. O Edson, a autoria é um projeto criando o fundo da gratuidade, que é a Prefeitura e tal, que inclusive eu a princípio questionei, mas de repente eu comecei a entender que era uma fórmula. A Câmara disporia, inclusive, de uma parcela de recursos, de devolução do Odésimo, para a formação desse fundo. Como é que está a história do fundo? Ou está sem fundo? Está sem fundo. É um projeto na autoria do Maricel, autoria da Câmara de Vereadores, a gente vem discutindo isso. Até todos os vereadores assinaram o projeto e depois a emenda que nós colocamos na LDO. O fundo era para ser criado desde o ano passado. Tivemos algumas conversas com o ex-prefeito, com a agência de regulação, com a própria setor, e a Getran, que nós pudéssemos realmente já ver quais seriam as receitas que iriam fazer a composição do fundo para subsidiar toda essa gratuidade. Não foi feito no ano passado. Esse ano houve a mudança de gestor do prefeito e não teve tempo hábil para a criação do Fundo de Transporte Coletivo. O prefeito Gilmar Olarte garantiu e afiançou que este ano não teria o aumento da traifa do transporte coletivo, que agora é em outubro. E a Câmara de Vereadores sempre vem fazendo a sua economia como vinha fazendo, por conta do prédio. Resolvimos o problema do prédio. Hoje o prédio está na questão judicial, se o valor depositado é aquele ou não, para poder realmente... Mas já foi desapropriado, já faz parte com o patrimônio da Prefeitura de Campo Grande. E eu não tenho como carimbar a verba. Não tenho como falar assim, olha, o meu do décimo é para este fim. Nós podemos... Como é uma sobra que vem da Câmara, da economia que a gente faz na Câmara de Vereadores. Nós estivemos, inclusive, participando do acordo coletivo, do transporte coletivo, que foi em junho, junto ao Tribunal do Trabalho, com o desembargador Néria Zambuja. E nós colocamos, junto com o prefeito presente, nós colocamos a consideração de que o do décimo, a devolução do do décimo deste ano, ele poderia ser utilizado para custear esse fundo e que no orçamento agora, que vai vir agora até setembro, para 2015, a Prefeitura realmente, de fato, de verdade, cria-se o fundo para que a gente possa manter essas gratuidades, ou seja, possam subsidiar todas essas gratuidades. Essa é o que está acontecendo hoje no município de Campo Grande. O presidente, com relação à saúde pública, a gente está notando aí quase que um colapso na saúde pública, sobretudo no sistema hospitalar. E notando também um grande esforço, por parte do prefeito Gilmar Orato, para solucionar o problema, pelo menos em nível aceitável. Qual é o papel que a Câmara desempenha nesse momento para resolver o problema da saúde hospitalar em Campo Grande? Olha, Sérgio, a Câmara tem feito toda a atenção possível para o nosso prefeito. Aprovamos agora uma legislação que é a parceria com a Santa Casa do empréstimo que foi feito, de um acordo que havia sido feito, que o governo do Estado está cumprindo e a Prefeitura não vinha cumprindo o acordo. E aí aprovamos uma legislação e aprovamos um remanejamento nas receitas para poder pagar o empréstimo que era acordado com a Prefeitura e com o Estado. A Prefeitura para poder auxiliar a Santa Casa, que é o nosso grande gestor hoje. E o município de Campo Grande, com essa ação do prefeito com o Hospital Auxílio Libanês, na Afonso Pena, também poderia ajudar a diminuir esse gargalo. O que acontece de fato, de verdade, Sérgio, é que a saúde de Campo Grande não atende só Campo Grande. Os municípios, círculos vizinhos nossos, ao invés de conseguir fazer uma gestão pública que consiga ter, pelo menos, atendimento básico no seu município, e não tendo esse apoio da mesma maneira do governo federal para que possa mesmo descentralizar o serviço, eles investem em uma ambulância, colocam dentro da ambulância e mudam para a capital. Porque é uma deficiência de receita que eles têm sobre tudo isso. E onde vai cair? Cair em Campo Grande, inclusive em uma reunião de prefeitos, inclusive quando o prefeito Gilmar Olarte com esse hospital, é de que cada um possa contribuir também para esse princípio de funcionamento. Ou seja, já que estão mandando para Campo Grande, nos ajude com recurso financeiro para que a gente possa também fazer esse atendimento. Mas o melhor, e eu estou vendo nas propostas dos nossos candidatos a conviver no Mato Grosso do Sul, é criar hospitais regionais em macro-regiões para justamente desafogar Campo Grande e poder melhor atender nas macro-regiões. Isso ainda tem que ser feito, viu, Sérgio? Presidente Mário César, a Câmara Municipal também recebe o projeto de parcelamento da dívida do IPTU com descontos de juros e multa. Esse projeto começa a ser discutido hoje na Câmara Municipal ou já está sendo discutido? Já está sendo discutido, já foi distribuído para todos os vereadores. Nós estamos em busca de receita. Nós estamos com um déficit de mais ou menos 320 milhões de reais. O parcelamento econômico, que são das pessoas jurídicas, jurídicas e autônomos, não teve a expectativa esperada daquilo que poderia entrar. É bem verdade que a Prefeitura, por não ter ainda finalizado a solicitação da publicidade, não conseguiu fazer mídia sobre isso. Então, muitas pessoas não conseguiram saber do que estava acontecendo. Por isso que neste parcelamento, neste agora do PPI, do IPTU, de todos os débitos nas inscrições da sua casa, do seu terreno, vão ter algum benefício. Nós estamos trazendo também alguma coisa do econômico com o parcelamento com mais vezes, porque ele veio só com até cinco vezes. Nós estamos trazendo para 12 vezes. Também... Para aí mais uma oportunidade. As pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, que são as empresas e os autônomos. Médicos, dentistas, advogados, engenheiros, psicólogos, e assim por diante. E do IPTU, também dos anos anteriores, e incluiu também o ano de 2014. Para quem não conseguiu pagar o seu IPTU de 2014, embora esteja o fim de agora em novembro, mas tem algumas pessoas que não conseguiram honrar os compromissos. E a situação que a Prefeitura está vivendo hoje por conta da herança que aconteceu, nós estamos agora, devemos aprovar hoje esse projeto. É um projeto que vai atender na sua totalidade porque o IPTU, como se fala, o econômico é pessoa jurídica e autônoma. O IPTU somos todos nós. O IPTU atende toda a Campo Grande. Então, eu acredito que a gente consiga realmente diminuir o nosso trauma financeiro que hoje se encontra na Prefeitura de Campo Grande. Presidente, a Câmara Municipal, apesar de ter lá quase metade dos vereadores candidatos para as próximas eleições, tem conseguido manter as suas sessões, eu tenho acompanhado sessões normais e de vez em quando até passa do horário. O pessoal tem trabalhado, aliás, essa legislatura é uma legislatura que o pessoal não tem preguiça, o pessoal tem trabalhado praticamente todas as sessões. Até agora tudo bem, o pessoal está indo lá, tem reunião, os candidatos estão indo lá, tal. Você acha que vai conseguir segurar isso até o final, até na eleição? Olha, eu espero que sim, nem questão de segurar, viu, Sérgio? É questão da responsabilidade individual de cada um. Nós temos que ter essa capacidade de ser vereador e também estar candidato. Então, nós não mudamos nenhuma regra da Câmara, nós fizemos a manutenção dos nossos horários, mostrar essa vontade que essa legislatura tem tido. Parece que até aquele ano passado quando disse que o gigante acordou, que o Brasil acordou, os vereadores entenderam o recado da sociedade, acordou nessa mesma linha e nós estamos tentando, tendo a sorte de ter os vereadores preocupados com o seu mandato e também preocupados dentro dos carros que estão almejando federal e estadual para que essa experiência que tem aqui na Câmara de V2 possa levar para o Estado do Mato Grosso do Sul. Viu, Sérgio? Presidente, terça-feira, próxima terça-feira, 26 de agosto, a Campo Grande comemora mais um aniversário. Nós temos muito a comemorar, presidente? Olha, Marquinho, eu confesso que nos anos anteriores, até 2012, nós tínhamos muita coisa comemorar. Do ponto de vista de gestão pública, Campo Grande sempre teve a sorte de ter bons prefeitos. A gente vinha sempre no Acrescente, sempre obras lançadas, sempre uma festividade daquilo que Campo Grande merece. 2013 não aconteceu nessa monta, 2014 o prefeito de Maronais está fazendo para que a gente possa ter de novo essa alegria e ter o que apresentar do ponto de vista de gestão e de premiar Campo Grande. E quando a gente fala premiar, a gente é informado que é a nossa obrigação, porque afinal de contas nós somos gestores públicos, assumimos esse compromisso de poder fazer essa representatividade e fazer valer do nosso mandato para que a população entenda isso. Então, eu acho que é tímida a nossa comemoração para 2015, mas é um recomeço para que a gente possa 2014, são 115 anos, para que em 2015 a gente possivelmente de faculdade voltar a implementar o ritmo que Campo Grande merece. E o que depender da Câmara Municipal, dos vereadores, com certeza teremos então um 2015 bastante festivo, claro que 2014 é o que o Sérgio Cruz fala, cinco meses na administração, não é fácil você resolver problemas antigos e colocar a máquina para trabalhar em benefício da população, mas parece que ela já está caminhando e caminhando bem. Com certeza, eu para mim foi uma surpresa o Paquete de Marolatti, a sua vontade, seu dinamismo, não tem preguiça, eu acho que realmente da maneira que aconteceu ele está surpreendendo a nossa expectativa. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, fazendo um balanço do trabalho da Câmara Municipal, falando um pouco das novidades para os nossos ouvintes, das novidades para Campo Grande, muito obrigado, continue trabalhando junto com os outros vereadores, vamos pôr uma Campo Grande cada dia melhor, presidente. Eu que agradeço, é a nossa missão, nossa meta, e eu espero que esse nosso slogan, por amor a Campo Grande, e agora, no dia 26 de agosto, possa perpetuar e a gente já possa demonstrar esse amor que nós temos por Campo Grande. o condenacote. Obrigado. Obrigado.